Em museus manifestado no profeta Foi um super sinal para a era Deus veio e com ele ceou Até que a sua imagem ele enxergou Deus o trouxe a um lugar Onde ele falou e assim criou Teu a irmã Hátimos e seu filho E o peixe morto ressuscitou Deus em seu corpo O super sinal A palavra manifestada Em ti e em mim Deus em seu povo Deus em seu povo O super sinal A palavra manifestada No tempo final Nosso rei e sacerdote Está reconstruindo Jerusalém Está aqui ceando conosco A semente real de Abraão Ele quer nos trazer ao lugar Onde iremos falar e criar O enfermo curado O enfermo curado Pela palavra E nossos corpos Transformados Deus em seu povo Deus em seu povo O super sinal O super sinal O super sinal A palavra manifestada Em ti e em mim Deus em seu povo O super sinal, a palavra manifestada, no tempo final Tudo que Deus era em Cristo derramou, o que era Cristo na igreja está Ele quer derramar-se em jovens e velhos, mas devemos estar limpos Prossigamos a perfeição, trabalhar para estar Trabalhando com o nosso Neemias, para a casa de Deus viver outra vez Deus em seu corpo, o super sinal A palavra manifestada Em ti, em mim Em ti, em mim Deus em seu corpo Deus em seu corpo O super sinal A palavra manifestada No tempo final, a palavra A palavra A palavra manifestada No tempo final A palavra A palavra manifestada No tempo final Aleluia! Deus em cada um de nós, amém? Amém Amém Aleluia! A palavra Obrigado.